Domingo é o melhor dia para relaxar no sofá. O seu moleza, parece aquele bicho preguiça. Extravasar. Rever os chegados. Esse é irmão, esse é parceiro, é garantia de risada certa. Tá faltando alguma coisa? Pô, domingo é dia de futebol, né? Quer saber tudo o que aconteceu no futebol pelo Brasil e pelo mundo, e principalmente no futebol paulista, é aqui no Mesa Redonda. Todo domingo, 9 da noite. Mesa Redonda